Música Olá gente, então como é que é? E sejam muito bem-vindos a mais um Cine Time. Hoje trago aqui para vocês um dos meus filmes de ação favoritos com o ator Sylvester Stallone. Estou a falar de Homem Demolidor, ou em inglês Demolition Man. Se nunca viste este filme e se nunca ouviste falar dele, então fica por aí para ficares a conhecê-lo um pouco mais já a seguir. Sejam bem-vindos de volta ao Homem Demolidor exterior nos cinemas em 1993. Foi realizado por Marco Brambilla, protagonizado por Sylvester Stallone, Sandra Bullock, Wesley Snipes, Benjamin Brecht, Bob Gunton, Dennis Leary, Bill Cobbs, Rob Schneider e uma pequeníssima participação do ainda desconhecido naquela altura, Jack Black. O filme custou à Warner Brothers uns simpáticos 57 milhões de dólares, mas rendeu nas receitas de bilheteira à volta de 160 milhões. Sylvester Stallone é John Spartan, um polícia durão da cidade de Los Angeles, numa altura onde a violência impera e onde o perigo está à espreita em qualquer canto da cidade. E como para qualquer herói existe sempre um vilão, eis que aparece Simon Phoenix, que aqui é protagonizado por Wesley Snipes. E logo no início os dois têm um embate épico numa autêntica zona de guerra e que daí acaba por resultar na morte de dezenas de civis. O problema é que no meio de toda esta confusão os dois são considerados como culpados, incluindo o personagem de John Spartan, e são condenados a uma pena de prisão numa prisão criogénica, ou seja, vão ter que ficar congelados durante todo o tempo da pena. Alguns anos mais tarde, depois de já terem cumprido uma parte da sua pena, os dois acabam por ser descongelados e vão encontrar uma sociedade lamexas e demasiadamente certinha. Quase como se fosse uma utopia onde toda a gente se dá bem, toda a gente é feliz, toda a gente é extremamente bem educada. E é nesta fase do filme que entra o personagem de Lenina Huxley, que aqui é protagonizado pela atriz Sandra Bullock. O mento e a hasta da ação que se passava nos anos 90 na cidade de Los Angeles, quando ela ainda era uma zona de guerra. E quando Simon Phoenix volta a fazer das suas, é ela que chama a atenção do chefe da polícia para eles pedirem ajuda a John Spartan. E é a partir daí que as cenas da ação começam a fluir como a água num rio, onde os tiroteios e as cenas de perseguição começam a ser uma constante. Aliás, o normal em qualquer filme de Sylvester Stallone ou de Wesley Snipes, não é? Devo dizer que para um filme da primeira metade dos anos 90, tanto as cenas de ação como os efeitos especiais que eles usaram para fazer o filme estão bastante bons. Aliás, arrisco mesmo a dizer que não ficam nada a dever a muitos dos filmes que são feitos nos dias de hoje. Basta vocês verem logo a primeira cena de ação do filme, que é também a maior cena do filme, e eu acho que vocês vão reparar que ela não fica nada atrás de muitas das cenas dos filmes de ação que são feitas nos dias de hoje. Uma coisa que eu gostei bastante neste filme é o facto de ele recorrer bastante ao humor, ou seja, não é um daqueles filmes de ação extremamente sérios. Exemplo disso é que durante todo o filme, tendo em conta que ele se passa numa sociedade demasiadamente certinha, dizer as neiras dá direito à multa. Ou seja, quem tiver o azar de dizer uma asneirazinha, nem que seja daquelas mais pequeninas, arrisca-se a apanhar uma multa. Por causa disso, John Spartan, como na sua altura tinha o hábito de dizer bastantes asneiras, digamos que se vai dar bastante mal neste filme, e digamos que as multas vão-se acumulando até ao final, por isso acho que já dá para prever que ele vai ter uma bela continha para pagar ao final do mês, apenas em multas. Quanto à narrativa do filme, não esperem aqui nada de extraordinário, é o normal dos filmes de ação dos anos 90, onde a história é bastante básica, os diálogos são bastante básicos, assim, se vocês estão à espera de um diálogo um pouco mais inteligente, não esperem aqui nada do género do Inception, ou do Interstellar, porque este filme, no que toca à narrativa, é bastante básico. A história é a mesma do costume, os bons contra os maus, e quanto a isso, o filme não traz absolutamente nada de novo. Tirando a cena da ação inicial, que é aquela que eu já referi como cena maior, todas as restantes cenas que vão aparecendo ao longo do filme, como os tiroteis e as perseguições, são bastante normais, e acabam por cair na mesmice de todo ou qualquer filme de ação dos anos 90. Se vocês estão aqui à espera de uma cena de ação nova, esqueçam, porque vocês vão ver aqui mais do mesmo. Perseguições automóveis completamente banais, tiroteis banais, apesar de terem algum humor à mistura, mas fora isso, são completamente iguais a tantas outras que vocês já viram. Quanto ao melhor personagem do filme, na minha opinião, é sem dúvida nenhuma Simon Phoenix, porque faz-me lembrar um pouco o personagem do Joker, no filme O Cavaleiro das Trevas, porque ele é um personagem completamente anárquico, e como está numa sociedade constituída apenas e só por fracotes, incluindo os agentes da polícia, então aquilo para ele é um autêntico jardim infantil, porque ele pode fazer aquilo que ele quer e lhe apetece, e não vai tirar daí nenhumas consequências. A não ser claro quando eles voltarem a chamar o John Spartan. Quanto ao filme num todo, eu não tenho assim nenhuma cena propriamente tosca, as cenas de ação estão bem coreografadas, e mesmo muitas das piadas que são lançadas ao longo do filme, acabam por fazer algum efeito. Por isso, eu acho que o filme está ali no balanço certo, não é propriamente um filme extremamente exagerado, e acho que consegue fazer bastante bem, pelo menos para a altura em que foi feito, muitas das coisas a que se propõem. Agora, uma piada que é lançada no filme, e que vai ficar sem resposta, tanto para aquelas pessoas que já viram o filme, como para aquelas que vão ver, vai ser esta. O que raio é que se faz com as três conchas? Quando vocês virem o filme, vão perceber do que é que eu estou a falar. Resumindo, este é um filme bastante divertido, e os fãs do cinema de ação não vão ficar de maneira nenhuma desapontados com ele. Daí, a nota final que eu vou dar a Homem Demolidor vai ser de 4 baldes de pipocas. Eu sei que é uma nota que pode parecer um pouco alta para o filme que é, mas tendo em conta que eu achei este filme bastante divertido para ver, por exemplo, com os amigos, eu acho que o filme merece uma nota assim bem alta. E é isto, pessoal. Esta é a minha pequena opinião sobre o filme Homem Demolidor. Ok, pessoal? Chegámos então ao final do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por continuarem por aí. Espero que vocês tenham gostado. Alguma questão, já sabem. Zona dos comentários, fazer as vossas perguntas. E assim me despeço de todos vocês. Até ao próximo vídeo. E corta para este. E ative as vossas perguntas. E ative as vossas perguntas.